E aí galera, tudo bem? Estamos aqui apresentando mais um vídeo bem rapidinho de uma nova aquisição DCS Word 1.5.8 carregando aqui pessoal. Eu mostrei um vídeo anteriormente mostrando ele na hora que eu terminei de instalar. Por isso vamos carregar ele aqui. DCS Word pessoal. Versão 1.5.1.8. Mas eu fiz essa instalação por causa desse aqui. Olha o mouse aqui. AV8B C-Hower. Acabei de instalar ele aqui pessoal. Vamos criar uma missão. Ou melhor, vamos apresentar ele aqui bem rapidinho. Só mudar um negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Não vou mexer, não vou mexer, não vou mexer. Nem o trequinho está instalado pessoal. Nem o joystick. Aqui só o mouse mesmo. Deixa eu ver se eu acho o negócio. Ah, está aqui. A8. A8. AV, desculpa pessoal. AV8B. É, tenho que acostumar com essas pronúncias. Vamos ver o que ele vai apresentar aqui para nós. Uhul. A cara do bicho pessoal. Nossa senhora. É, aqui o mouse aqui embaixo aqui no canto inferior direito. Versão 1.5.1.8. Beta. Vamos deixar só o C-Hower nesse mapa aqui. Por enquanto pessoal. Vamos criar uma missão rapidinho aqui. só para dar uma olhada rápida. Ah, esse editor aqui tem algumas informações gráficas bem diferentes. Mas isso não interessa não. Nós queremos ver o pássaro. Espera aí. Rapidinho aqui pessoal. Senac Koki. Vamos colocar o pássaro aqui pessoal. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui não me interessa. Vamos voltar aqui. Vamos colocar ele numa rampa que ele inicia desligado. Vamos colocar o nosso nome lá, que não é bobo, né? Espera aí. Coisa rápida pessoal. Espera aí. Ahá. Aqui é tudo no CTRL-C e CTRL-V pessoal. Não é bobo? É, vamos deixar a hand feel. E aqui quem vai pilotar é nós, né? Senão não tem graça, né pessoal? E aqui, vamos fazer o seguinte. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Vamos deixar ele aqui como para treinamento. Opa, há o tanto de opção que aparece para nós aqui. Vamos mudar o esquadrão aqui. Vamos ver se a gente acerta um esquadrão bom aqui. Vamos pegar o último lá. Espera aí. Espera aí. Deixa eu ver. Ah, esse aqui, ó. 5, 4, 2. 5, 4, 2. Vamos ver se nós dá sorte. Vamos salvar aqui, pessoal. TCS Word. 0, 0, 1. Beleza. Vamos salvar aqui. Vamos carregar aqui. Aqui não, parceiro. Não quero ele, não. Eu quero na rampa 3. Pronto. Salvo. Vamos carregar aqui. Descer a sua. Diversão 1.5, 1.8. Instalando o C-Ré. Carregando pela primeira vez, pessoal. Opa. Está na rampa. Espera aí. Carregando. Só esperar aqui. Espera aí. Beleza. Ohô. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Estou sem o trequinho, viu? Vai ser no teclado aqui mesmo. Olha o painel do cara. É. Mais uma aeronave adquirida para o nosso canal, pessoal. Beleza. Vamos dar uma olhadinha lá fora. Uhul. Olha o bicho. A cara do cara, como diz o outro. É. A V-8B-C-Ré dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América. Esquadrão VMA-542. Marines. É. Esse amarelinho aqui na cauda ficou bonito. Vamos depois dar uma olhada na história desse esquadrão para ver se escolhemos certinho. Beleza. Beleza mesmo. Painelzinho. Vamos ter de estudar o manual. É lógico, né, pessoal? Sabe como é que é? Manual primeiro. Depois os voos. Vamos ter de configurar os controles. É isso aí. Beleza. Beleza. Beleza mesmo. É isso aí, pessoal. Vamos sair aqui. Vamos sair. Essa foto aqui ficou show. Aqui. Vamos deixar só ele instalado. Aqui o DCS aqui no mouse. Está pedindo para eu instalar os outros módulos. Como eu tenho ele instalado no mapa do Cáucasus e lá em Nevada. Vamos esperar atualizar lá para eu colocar no Nevada. Porque a ideia é colocar ele lá para fazer os treinamentos. Ele não queria colocar nesse mapa aqui, não. Mas no mapa de Nevada e em Cáucasus. Ele não quis instalar. Ou melhor, ele nem deixou ver ele, né? Vou mostrar para vocês rapidinho aqui. Deixa eu ver se é esse mesmo que eu vi. Que eu fui lá no fórum do DCS. Bem aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. No fórum. Beleza. Vamos carregar rapidinho aqui para o vídeo não ficar longo. Aqui o fornecedor aqui. Raziban. Raziban. Eu acho que pronunciei esse nome errado. Raziban. É o mesmo produtor do nosso Mirage 2000. E sabemos que o Mirage não ficou lá essas coisas 100%. Mas do jeito que ele está lá já está bom demais. Ah, vamos ver aqui. Rapaz, olha o tanto de postagem que os caras fez hoje. Que hoje foi hoje, pessoal. É 29 do 11. Que liberaram ele para a instalação. Deixa eu ver aqui. Alguma coisa interessante. Armas. Não, não, não. Problemas. É, problemas vocês vão ter muito, né? Acabou de instalar o bicho. É, não há tutoriais. Armas. Deixa eu ver aqui. Direção. Não tem nada sobre instalação, né? Deixa eu ver aqui. Podemos, podemos. Armas. 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 Não há tutoriais. Módulo. Qual. Joinha. Deixa eu ver na página 2 aqui. Alguma coisa sobre instalação. Pintura. Parede. Gráficos. É. Pessoal andou ocupado hoje. Muito neguinho quebrando a cabeça. Deixa eu ver uma coisa que eu instalei rápido aqui. Pera aí. Não. Não foi esse aqui não. Ah, é esse aqui, ó. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Ah, tá aqui, ó. Além disso, o lançamento do AV8B hoje é para a versão Open Beta do DCS Word. Certifique de usar essa versão e atualizá-lo hoje. Para você instalar o AV8B C-Hara, o próprio site do DCS Word diz que vocês têm de instalar a versão Open Beta. A versão Open Beta, a versão Open Beta, quer dizer, não. Pera aí, pessoal. Já vi que esse vídeo vai ficar longo, não era para ficar isso. Ah, é esse aqui, ó. Versão 1.5, 1.8. Nesse atalho aqui, se vocês não acharem, dá um zoom aí na tela. Aí, ó. Dá para ver? Qualquer coisa, fica mais fácil. Mas, para instalar o C-Hara, o AV8B, vocês vão ter de instalar esse aqui, ó. Se quiserem, tem ele rapidinho, né. É bem provável que depois o pessoal do DCS vai atualizar para instalar no mapa do Cáucaso e no mapa de Nevada. Eu quero que instale no mapa de Nevada o mais rápido, né. Vocês têm de baixar esse zipado aqui para ele atualizar e instalar. Valeu? É isso aí, pessoal. Eu vou ver se eu posto mais vídeos na semana que vem. Até lá, tem de ler o manual, pessoal. Como eu sempre digo, leia o manual, pessoal. Valeu! Fui!